Eu sou Joana Seganfredo Garbim, meus pais eram ali no Seganfredo, a minha mãe era Teresa Parisotto, a minha mãe era costureira e o meu pai era músico. Então nós aprendemos todas as músicas italianas, português, polonês, de qualquer tipo, porque o meu pai era um músico de instrumento, daquele instrumento especial, grande, que tinha equipe de instrumento. E daí, até agora, eu estou cantando as músicas do meu pai, estou vivendo, estou ensinando para os outros e assim por diante. Vi saluto, esta bela companhia. Se eu vado via, se eu vado via, se eu vado via, vado via esta primavera, com a bandeira, com a bandeira, com a bandeira, com a bandeira de entrecolor. Estou aqui ainda viva, tudo certo, não estou nada atrapalhada, acompanho a minha família, de dia e de noite, como se fosse uma jovem. Tchau, tchau.